Um gigão de couro pendurado, cavalo arriado, cela com estrivo Um chocalho preso na garupa, essa é a luta da vida que eu vivo Um chocalho preso na garupa, essa é a luta da vida que eu vivo Vamos embora, mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Do padrão hoje sou empregado, mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora, mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Do patrão hoje sou empregado, mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora, mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mas eu morena que volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Essa é a vida que eu posso te dar Se você concordar e vir pra cá, vai ser feliz Abraço Cacazinho, Meloso, Washington Luiz Toda turma, toda vaquerama de todo o Brasil Sucesso, Zé Cícero, porrozeiro, rapaz